E no episódio de hoje, os fanáticos de Lorgan. E no episódio de hoje, os fanáticos de Lorgan. O seu, o nosso querido universo do Warhammer 40K. Levando a palavra do Imperador até a sua telinha. E hoje nós vamos falar dos fanáticos de Astartes de Lorgan. Os Bored Bears. Esse é o... é a última facção maior que nós vamos fazer. Depois a gente vai... provavelmente falar sobre o Dark Imperium. E agora o novo estado do Warhammer. Isso que a gente vai falar. E, sem mais shenanigans, vamos ao vídeo. Os World Bearers são uma das nove primeiras legiões da Marinha Espacial. Que traíram o Imperador da Humanidade durante a heresia de Horus. Eles se tornaram os Fuzileiros Navais do Caos. Sua lealdade foi jurada ao Primark Ademônio Logar. E ao Caos Undivided. Os World Bearers também foram a primeira legião da Marinha Espacial a ser corrompida pelos poderes ruinosos do Caos. Muitas décadas antes de qualquer espécie marim se voltasse para os Deuses Negros. Por meio de suas ações, eles corromperam o Warmaster Horus e provocaram a terrível Guerra Civil Galáctica. Hoje, eles usam todos os seus esforços para derrubar o Imperador Cadáver na longa guerra e espalhar a verdade do caos para toda a humanidade. Nos anos anteriores ao retorno de Logar e a descoberta de seu planeta natal, Kolkeda, pelas frotas de expansão do Império em 857 M30, a 17ª Legião era conhecida entre as vastas Ordes da Cruzada por outras designações além dos Portadores da Palavra, ou World Bearers, no início de sua história. O Imperador os chamavam de Arautos Imperiais, um título elegante que falava do grande propósito da qual foram criados, enquanto seus companheiros guerreiros astartes os chamavam de Iconoclastas. Depois que a Legião se reuniu com seu Primarca perdido, ele rebatizou a 17ª Legião como os Portadores da Palavra, ou World Bearers, o que estava de acordo com sua crença de que o Imperador da humanidade era o divino salvador de todos os homens. No momento, os maiores inimigos dos World Bearers, entre os servos do Imperador, eram os Ultramarines e seus capítulos sucessores, que os World Bearers odiavam e viram como rivais desde o tempo da Grande Cruzada. Os World Bearers são os descendentes do Primarca Lorgard, o apóstolo das Trevas do Caos e o primeiro dos Primarcas a ser corrompido pelos poderes ruinosos. Os World Bearers buscavam um ser digno de sua veneração, mas quando o Imperador denunciou tais práticas durante a Grande Cruzada, eles se voltaram para o Warp e os poderes do Caos. Lorgard cresceu até a maturidade no planeta Coqueda, um mundo feudal sob o domínio de uma única casta religiosa toda poderosa conhecida como Covenant. Os sacerdotes dessa fé primitiva pregavam que um dia, um ser supremo viria para conduzi-los a uma nova era. Lorgard foi criado no maior templo dos Covenants, aprendendo todos os seus rituais e textos secretos e compilando um vasto corpo de sua própria sabedoria, que veio a ser conhecido como A Palavra. Quando o Imperador finalmente chegou, o Primarca viu no Mestre da Humanidade o Ser Divino mencionado nas antigas profecias. Tomando seu lugar na Grande Cruzada, Lorgard liderou sua legião através das estrelas, alimentado por um fervoroso zelo religioso. Onde quer que a legião encontrasse os ídolos de qualquer deus que pudesse rivalizar com o Imperador, na devoção de seu povo, eles os destruíam e reduziam a pó. E em seu lugar, erguiam monumentos altos para a glória do Imperador, forçando o conquistado a se ajoelhar diante deles e oferecer seus louvores ao novo deus da humanidade. No entanto, tal sentimento religioso era o contrário à verdade imperial, já que o Imperador havia muito denunciado a adoração de deuses e demônios. O fato de o próprio Imperador ser considerado um deus era um anátema para tudo que o Imperador representava, e o Mestre da Humanidade reemprendeu Lorgard e seus discípulos por sua idolatria. Atordoado, o Primarca retirou-se por um tempo, e alguns propuseram que o que se seguiu foram as raízes de toda desgraça que viriam posteriormente a se abater sobre o Império. Nunca se soube realmente o que aconteceu, mas parece que Lorgard passou primeiro por uma crise espiritual e depois por um despertar. O Imperador, que o Primarca considerava um deus, denunciou sua própria divindade, negando os princípios da fé na qual Lorgard foi criado. Confrontado com a possibilidade de que a palavra fosse falsa, Lorgard pode ter procurado outros significados dentro dela, e outros seres que poderiam servir no lugar do deus em que ele acreditava. Nos poderes ruinosos, Lorgard encontrou tais seres, e a verdade foi revelada a ele. O Imperador foi sincero quando afirmou que não era um deus, mas Lorgard viu que o mestre da humanidade havia contado a pior das mentiras quando afirmou que tais seres não existiam. Lorgard logo descobriu que o oposto era verdade. O Orp, cheio de seres cujo poder era incalculavelmente maior que a do Imperador. Verdades eternas que apenas um Primarca poderia suportar, foram reveladas a Lorgard, incluindo, dizem alguns, a terrível realidade da queda dos Aeldari. Assim foram lançadas as sementes da heresia, e Lorgard determinou que para evitar o destino que os fracos Aeldari haviam trazido sobre si mesmos, no momento da criação do Olho do Terror e o nascimento de Slenash, a humanidade deveria abraçar o caos em toda a sua glória. Só então, Lorgard sabia, a humanidade acenderia ao pináculo da existência de um universo remodelado e unificado com a dimensão ilimitada e irrestrita do Orp. De posse desse novo conhecimento, Lorgard retornou à Grande Cruzada, Onde antes os Worldbearers haviam sido criticados por seu lento progresso, reforçado por seu impulso de derrubar ídolos primitivos e substituí-los pelos do Imperador, agora sua taxa de conquista era incrível. Quantas culturas trazidas à conformidade imperial nesta fase final da Grande Cruzada foram de fato voltadas para a adoração do caos, pode ser nunca conhecida. Nem a extensão em que a influência da palavra de Lorgard foi responsável pela corrupção de outras legiões traidoras. Seja qual for a verdade, eles permaneceram ao lado do Warmaster Horus quando ele renunciou à sua lealdade ao Imperador, e eles lutaram na linha de frente de muitas das batalhas da heresia de Horus. Após a derrota do Warmaster, os Worldbearers recuaram para o Olho do Terror, onde Lorgard finalmente recebeu a apoteose e a ascensão à vida demoníaca. Uma grande parte da legião refugiou-se do Império dentro do Maelstrom, outra região de interface da Warp, entre o Warp e o Espaço Real, onde apenas aqueles que estão além dos limites da humanidade ousam pisar. A partir dessas duas fortalezas, os Worldbearers traçam a corrupção de todo o Império. A legião não venera um único deus do caos, mas em vez disso, obtém força de várias fontes, promulgando pactos vis e convidando a posse de qualquer poder que eles sintam que servirá à palavra. A legião permanece até hoje um agrupamento relativamente coerente, ao contrário de muitas das outras legiões traidoras. Estruturadas à maneira de uma vasta religião hierárquica. Eles cultivam a heresia onde quer que viajem, subvertendo o credo imperial e utilizando os cultistas do caos como bucho de canhão e congregação, muitas vezes ao mesmo tempo. Pior ainda, onde quer que os Worldbearers pisem, eles ordenam a construção de vastos edifícios dedicados à glória do caos, muitas vezes escravidando seus inimigos derrotados e forçando-os a se curvarem em adoração aos novos deuses condenados. Por causa dessas blasfêmias, populações planetárias inteiras são perdidas para a humanidade, tanto no corpo quanto no espírito. E esse, meus Battle Brothers and Battle Sisters, foi o resumo do Worldbearers, os filhos de Logar. E com isso, nós vamos deixando você por aqui. E antes de deixar você por aqui, nós temos um outro projeto aqui no YouTube. Se você quiser dar uma olhada, é um projeto que eu comecei semana passada, eu acho, onde eu só faço vídeo de jogos. Que, claro, não são relativos ao Warhammer. E falando nisso, a gente vai começar, acho que hoje ainda se der tempo, eu vou contar o primeiro vídeo de uma campanha do Total War Warhammer 2 do Império, para a gente assistir junto, para a gente curtir junto. E, claro, estamos de volta. E se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, tudo bem. Se você gostou realmente, assine o nosso canal, compartilhe todo o Shemang. Nós vamos deixando você por aqui. Muita paz e saúde. E, como sempre, The Emperor protects.